Ele é imaginário Você não tem sido o que gostaria E faz com que ele seja como você queria ser Um modelo idealizado que já não existe Que você usa só para se convencer Te faz torcer o braço, mas você não dá o braço a torcer A voz de Walter Ego Presa dentro do próprio eco Te faz torcer o braço, mas você não dá o braço a torcer A voz de Walter Ego Presa dentro do próprio eco Vivendo uma realidade virtual Você é capaz de alterar sua personalidade Com máscaras e coragem fictícia Mas não pode mais conhecer Sua própria identidade Sua própria identidade Te faz torcer o braço, mas você não dá o braço a torcer A voz de Walter Ego Presa dentro do próprio eco Te faz torcer o braço, mas você não dá o braço a torcer A voz de Walter Ego Presa dentro do próprio eco Te faz torcer o braço, mas você não dá o braço a torcer A voz de Walter Ego Presa dentro do próprio eco